Olá, aqui quem fala é a professora Bruna e o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. Vamos começar a nossa aula definindo o que são notícias. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente falam sobre saúde, educação, cultura, ciência, economia, segurança e esporte. As notícias são textos jornalísticos veiculados pelos principais meios de comunicação. Podemos encontrar as notícias em jornais, revistas, na televisão, na internet e também no rádio. Vamos conhecer agora as características da notícia. Notícias são textos informativos relativamente curtos. A linguagem deve ser formal, clara e objetiva. O máximo de informação com o mínimo de palavras. Elas devem ser impessoais. O jornalista que escreve não se coloca no texto. Ele narra os acontecimentos sem participar deles. E também são imparciais. Não defendem um lado. Não emitem opinião. Manchete ou título principal é uma frase curta para atrair o leitor. Geralmente escrita com letras grandes ou de cor diferente do restante do texto. O subtítulo complementa o título com mais um pouquinho de informações. O lead é a introdução. É o primeiro parágrafo do texto. E ele responde as perguntas. O que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como? E por quê? E por fim, vem o corpo do texto. O detalhamento dos fatos. Vamos ver agora um exemplo de notícia e tentar identificar todos esses elementos. Vejam esse exemplo. Estudo. Má nutrição pode levar crianças a ter, em média, 20 centímetros a menos. Por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Por Sabrina Brito, 7 de novembro de 2020, às 12 horas e 3 minutos. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para crianças em idade escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros em suas alturas. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, obtidos em cerca de 2 mil estudos entre 1985 e 2019. Ao lado, a notícia continua, com mais informações e detalhamento dos fatos. Agora vamos identificar os elementos dessa notícia. Logo no começo, com letras maiores que o restante da notícia, vem o título, que já descreve o assunto do texto. Logo abaixo, com um pouquinho mais de informação, vem o subtítulo. Em seguida, o primeiro parágrafo do texto é uma introdução. Depois dessa introdução, vem o corpo do texto, que descreve toda a pesquisa e detalha mais a notícia. Outros elementos importantes que aparecem aqui nessa notícia são estes. O nome do autor do texto, o autor da notícia e a data da publicação. Não menos importante, tem também a fonte onde essa notícia foi publicada. Identificar o autor da notícia e principalmente a fonte onde ela foi publicada é fundamental para evitar as fake news. Fake news é um termo em inglês usado para referir-se a notícias falsas. Publicar e compartilhar notícias falsas é crime. Diga não a fake news. Agora chegou a hora de produzir. Vamos listar os elementos que não podemos esquecer na hora de produzir uma notícia. Primeiro, escolha um assunto, um tema atual ou acontecimento importante ocorrido recentemente. Depois da escolha do assunto, crie um roteiro. Responda as questões. Crie um título que estimule a curiosidade e um subtítulo para atrair o leitor. Com base nas respostas do seu roteiro, escreva um parágrafo de introdução, o LIDE. Depois, detalhe os fatos da notícia no corpo do texto. Não esqueça de escrever o nome do autor, o seu nome, a data e o local da publicação. Pronto! Agora você já pode produzir a sua notícia. E aí, gostaram da aula de hoje? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até a próxima aula!